Olá moçada do canal, tudo sobre doma, como é que cê está? Firme no boi! E no vídeo de hoje, meus filhos, como tá no título pra vocês, dando a primeira volta nos burros do Recinto PSD. Fala meu co-amigo, não nesse aqui ainda não, que a gente vai dar a volta. Firme no boi não? Burro é os outros, é. Fala Zequinha. Ó galera, então a Mula Guaíra tá aqui. Vocês não reparam a riata nossa não? Beleza? Aqui tá judiada, menino. E aqui o burro Guará, beleza? Quem tava pedindo bastante conteúdo com eles, certo? Então, vou gravar um videozão pra vocês hoje, da gente dando a volta na estrada com a Mula Guaíra e com o burro Guará. Beleza? Então é isso aí, rapaz. É tanto burro que passa aqui no Recinto PSD. Então, se você tá chegando aqui no canal agora, não for inscrito, prazer, me chamo Danilo. Você tá no maior canal de doma de bovinos do Brasil, do YouTube e do mundo. Zequinha, pra quem tá dando início na doma de bovinos agora? Pra quem tá passando dificuldades? O curso de doma de bovinos, galera. Lá tem tudo pra você que quer domar seu burro. É no primeiro link da descrição, então faz mais você adquirir. Isso, já clica aí no primeiro link da descrição, faça a inscrição do curso, são vagas limitadas, beleza? Então, larga de rolação, larga e blá, blá, blá. Bora botar pra andar. Olha aí, galera, rapaz, bicho dos animais aqui, tá querendo andar mesmo, né, Zequinha? Olha, veio buscar você aqui na porta. Isso aqui é mioc Uber, galera. Miooc Uber busca você na porta. Olha aí pra vocês verem. Já veio buscar o Zequinha aqui na porta. Vamos embora logo, moço. Larga de rolo. Eita. Olha aí, galera, então monta aí, Zequinha. Ô, Zequinha, acho que vai dar conta de montar não, galera. Olha aí, olha aí. Vou arrancar a cabeçada dela aqui agora. E botar pra atorar, né, né, Zequinha? Ó, galera, o Zequinha montou lá. Vou montar no burrão aqui agora. Então, partiu, beleza? Chama. Eu sei, disseram que o burrão tá pulando. Não sei se é verdade, ó. Ó, ó a brabeza do burro. Ó a brabeza do burro. Ó a brabeza do burro. Agora deixa eu montar. Tá no ganchinho. Galera, a clima dele tá feia por conta que tava mais feio do que eu cheguei aqui. Agora tá começando a acertar, né, Zequinha? Então, bora, galera, ó. Partiu. Tá vendo, né, Zequinha? Bora, dá um botinho. Dá uma voltinha a vez. Primeiro rolezinho oficial. Os dois juntos, certo? Tem que ser um burro aqui e botar pra andar, botar pressão. Porque ele não é muito de pressão, não, né, Zequinha? Não. Mas o bichão é bom de rede. De rede. Eu vou dar pra ele, porque ele tá tudo ali. É, esperei que eu servir aí e é mais rápido, né? Mas é isso aí, galera. Então, bora. Partiu. Dá uma volta na entrada e gravar pra vocês. Chama. A gente tava olhando o passo ali e o garrote é... Cacique, beleza? Tá com uma bicheira no rabo. Então, no vídeo de hoje, vamos tá curando ele, beleza? Então, vocês vão acompanhando aí. E se você chegou no canal agora e não for inscrito, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Danilo e você tá no maior canal de domas, de bovinos do Brasil, do YouTube e do mundo, beleza? Esse garrote que a gente vai tá curando hoje, certo? Será o futuro garrote que a gente vai tá mostrando aqui, certo? no canal do YouTube pra vocês, beleza? Então, é isso aí. Vai acompanhar o nosso vídeo. Se você não for inscrito, inscreva-se, já deixa o like e ativa o sino pra você não perder nenhuma notificação, beleza? Ó, tamo aqui no curral, beleza? Fala, Zequinha! E aí, galera? Boa ou não? Ó, galera. Já fechamos aqui o garrote, beleza? O bezerrão. Agora, vamos tá mandando ele aqui pra dentro do curral. Laçar ele, curar o pé do rabo dele. Tá começando a querer dar uma bicheirinha. Bicheirinha. Então, vocês vão acompanhando aí, beleza? Chama. Aí, galera. O bezerrão velho entrou aqui dentro. Beleza? Bora tá curando ele aqui agora. Ó, tá colocando o pau aqui. Calma, Zequinha. Você tá muito nervoso, Zequinha. O bezerrão vai afastar. O bezerrão... O bezerrão já tava lá do outro lado, lá. É tudo é medo, companheiro? Deixa eu limpar a galera aqui. Ó lá. Ó. Ó. Ó aí, galera. O bezerrão aqui, ó. Olha, eu tô achando muito bem bonito, velho. Tem, ó. Ó a canicinha. Tá sentindo? Ó, galera. Rapaz, bicho. Tem... Olha, viu, galera? Eu tava gravando o vídeo pra vocês. Quando é fé, foi. Só a bicheirinha. Eu senti. Como é que tá? Ah. 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 Bateu aí, Zequinha? Deixa eu ver como é que tá aí. Galera. É no pé do rabo dele? É. Solta aí. Ó, galera. Vem aqui. No pé do rabo dele mesmo, ó. Ó. Quieta, moço. Ó, galera. Vem aqui, ó. Bateu direitinho lá, Zequinha? Uhum. Tava começando, na verdade, né? É. Bate no lugar. Deixa eu ver. Bate lá, moço. Só olha um buraquinho aí. Isso. E olha lá onde é. Aí, ó. Pronto, Zequinha? Essa é a tatuagem do caldo. Essa é a tatuagem do caldo. Isso aí. Mais nunca. Olha aí, galera. Zéão tá aí. Vou gravar um story aqui agora pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Vou colocar esse vídeo em seguida do burrão mesmo. Beleza? Né? Vou colocar em vídeo em seguida, galera. O que a gente... O que a gente ia fazer, Zequinha? Ia gravar um vídeo. Dar uma volta dos burros. A Neve foi lá, passou no gado. Viu que tava com a bicheirinha. Já fechamos aqui. Agora vamos saltar de volta e continuar a nossa viagem nos burros. Não é, Zequinha? Ó. Gravamos o story agora. É, meu filho. Enfim. Tocamos lá. Garrotamos pra lá. Curamos. Tá tudo nas ordens agora, Zequinha? Aplicamos o remédio nele. Beleza? Aplicamos o bovitã nele. Certo. O bovitã não tá patrocinando, não. Mas tamo divulgado. Bora, rapaz. Vai. Aí, turma. Agora vamos embora, hein? Bora dar aquela voltinha. Creio que não vai subir lá em cima. Certo? É isso aí. Então vocês vão acompanhando. Bora. Chama. Aí, ó. O Roderick anda desse jeito, né, Zequinha? Andar igual a mulanta. Ó lá, galera. De vocês verem. Quem anda é ela, viu? Devagarzinho, ela vai pegando pro lado dela, galera. Aí, ó. Vamos. Bora. Vamos. Ó lá, galera. O Zequinha achou um bandeiro lá na frente. Que ali é bom dar um bracinho nele, hein, galera? Que preto lá, galera. Lá na frente lá, ó. Entre meio que as árvores lá, ó. Né, Zequinha? Vai mandar um bracinho nele? Vamos embora. É amigo meu de antes. Vai plantar água. Ui! Aqui tem pressão, cowboy. Você achou que ia me derrubar com esse... Aqui não, companheiro. O pato tem que ser melhor pra eu derrubar eu. O Zefim não precisa tomar aqui eu. Não foi, Zequinha? Ainda bem que tava gravando. Tudo é vídeo. Já achei o título desse vídeo. Ó, galera. Bora subir lá. Vamos subir, hein? Foi quase, hein, Zequinha? Foi quase que eu fui pro chão. E o arreio ainda tava frouxo. Eu fiquei com medo. Foi do arreio, hein? Foi nem... Não vou dizer cair, não. Rapaz, cheio. Cair. Você viu o tropecão da peste que deu comigo, galera? Agora nós vamos ali passar no bandeiro, dar um abraço nisso. Vou comentar, né, Zequinha? Amigo de ano. Amigo de ano. Tá muito tempo, né, com esse bandeiro. Né, Zequinha? E o bicho não é errado, hein, cara? Ó, galera, lá embaixo, ó. Tá descida lá. Vambora. Pode ir pra andar vocês dois. Aqui já começa a esquentar, Zequinha. Verdade. Galera, o lugar mais gelado da região é lá no Recinto TSD. É lá no Recinto TSD. A Fizinho de Itália, mais ou menos. Daquele jeito que vocês gostam, que vocês já estão ligados. Bastante conteúdo pra vocês. Vamos lá. Fizinho de Itália, mais ou menos. Quem gosta aí de dar uma voltinha, finalzinho de tarde, desse modelo aqui, deixa nesse comentário. Comenta aí que eu quero ver, hein. Quero saber. Quem gosta também de dar uma voltinha, final de tarde. Seja no burro, seja no cavalo, seja no boi. Dessa forma aqui. Olha lá, meu filho. Olha aí, galera. Vamos lá pra baixinho. Tenho um marinhão daqui embaixo. Vamos lá pra baixinho. Porque tem um maribondo que mora logo ali. Né, Zequinha? Tem carinha que mora logo ali. Tem um carinha. Vai lá, Zequinha. Mas já vou gritar aqui. Fecha a porteira aí, Zef Firmino. Fecha a porteira. O maribondo não te pegar. Ah, galera. Boa, onde é que tu vai? Vou pegar um sinal de internet aqui. Olha lá, galera. Não. Olha aí, turma. Chama. Então, galera, esse aí foi o rolezinho de hoje, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Aquela voltinha, beleza? E a gente é acostumado aqui no recinto do TSD, beleza? Com o mar, nós vimos que o Garrote catiscava com a bicheira. Botamos dentro do curral. Curamos eles, beleza? Então, é isso aí. Então, olha lá. Mula Guaíra, tanto bonito, rapaz. Que finalzinho de tarde, galera. Cê tá é louco. Olha pra vocês verem. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu nosso vídeo até o final. Se vocês querem mais vídeo junto com o Guará e com a Mula junto, já deixem nos comentários. Tudo sobre Domba, o canal oficial da Domba. Falou, moçada. Tudo sobre Domba, o canal oficial da Domba. Aqui não, Tatu, aqui é asfalto.